Porque tem coisa que é antiga e tem coisa que é velha. Tem coisas de agora que tem 20, 30, 50 mil anos. E elas são antigas, não são velhas. Eu lembrava, no começo da nossa conversa, que hoje é o dia mundial do livro. Ele nasceu esse dia primeiro na Espanha, para lembrar Miguel de Cervantes, que segundo alguns morreu exatamente no dia 23 de abril. Outros dizem que também Shakespeare teria nascido num dia 23 de abril e morrido também num outro 23 de abril. Não é muito certo, porque as datas e os calendários não estavam tão fixados. Mas imagine, Shakespeare, imagine Cervantes, se algum deles pode ser considerado autor velho. A gente pode dizer que eles são autores antigos. E eu insisto nesse ponto, pelo que você puxou, porque nem tudo que hoje está aí, só porque veio de um tempo mais longínquo, para trás, ele ficou velho, ao contrário. Ele permanece, ele persiste. E outras coisas, elas envelhecem com muita velocidade. No campo da tecnologia, no curso online que eu tenho, organizado pela Agência Sofia, chamado Filosofia e Nós Com Isso, uma das partes, que aliás é o nome também de um livro, fala de filosofia e a questão do mundo digital. E ali eu lembro algo, para eu ser contemporâneo, ser atualizado, eu preciso saber escolher. Eu não sou obrigado a estar o tempo todo em todos os lugares, em todas as plataformas do mesmo modo. Eu preciso saber escolher, ter minha autonomia. Mas algumas delas é absolutamente necessário, que se faça esse tipo de convergência, que a gente tem uma parte das minhas obras, dos meus 45 livros, estão em e-book, que é um termo que até alguns anos, ele é absolutamente estranho. Imagine se alguém, pegando 20 anos, pegando o ano 2000, quando eu era criança, talvez pessoas com menos idade não imaginem, mas quando eu era criança, o ano 2000 era uma referência do impossível. Quando eu era jovem, adolescente, também era. Quando eu já era um profissional, professor, em 1975, 76, 77, quando você queria falar de uma coisa longe, aí só no ano 2000. Você imagine, se a gente poderia imaginar também, que nós teríamos tanta coisa, que agora aqui está. Algumas delas envelhecem com velocidade. A mesma velocidade que as leva a viratona, também as afunda. E outras ganham a perenidade maior.